Um dos principais investimentos em infraestrutura no país vem sendo feito nos aeroportos. Construção, reforma e novas tecnologias para acompanhar o aumento do fluxo de passageiros. O aeroporto de Congonhas em São Paulo, por exemplo, conta com uma nova torre de controle. A obra deve aumentar a segurança dos voos. Mais ampla e moderna, a nova torre de controle do aeroporto de Congonhas em São Paulo tem 44 metros de altura. O dobro do tamanho da torre antiga. E o espaço interno é três vezes maior, 126 metros quadrados, frente aos 38,5 do local anterior. O diferencial é o ganho de visibilidade da área de operações no entorno do aeroporto. Além disso, novos equipamentos com tecnologia de ponta permitem melhor controle da área total de operações, que chega a 103 quilômetros quadrados. Das oito estações de trabalho, uma é exclusiva para o controle de helicópteros. Esse investimento, ele veio ao encontro da melhoria de serviço. Olha só, não é que o serviço que era prestado é ruim, não é isso. Mas ficou completamente adequado, compatível com a função que tem que ser exercida. Hoje o controlador está dentro da torre, nesse momento, visualizando qualquer tráfego que esteja naquela aproximação, por exemplo, ou taxiando ou aqui iniciando o seu pushback, que é o seu movimento para a decolagem. Então hoje a gente tem essa garantia, esse serviço prestado totalmente como é previsto pelas normas internacionais. Além da torre de controle aqui de Congonhas, a de Fortaleza também já está em operação. E até o início da Copa do Mundo, a de Salvador vai iniciar as atividades. Um dos principais investimentos do governo federal em novas tecnologias capazes de atender as estimativas de crescimento do setor é o projeto Sirius, que começou a ser implantado há três anos. A união da tecnologia de satélite e comunicação digital permite reduzir o tempo de voo, menor consumo de combustível, menos poluição do meio ambiente e também diminuir o ruído na vizinhança dos aeroportos.